Ronaldo Mota, bom dia! Bom dia, como estamos? Tudo bem? Olha, antes de mais, desculpa por eu ser chato, mas eu gosto das coisas para saírem o melhor possível, está bem? Tranquilo, é assim que é bom! Exatamente! Ronaldo Mota, quem é o Ronaldo Mota? Conta para nós! O Ronaldo Mota é um brasileiro de Minas Gerais, que encontro em Portugal há 12 anos. Ah, em que zona de Portugal é que está, Ronaldo? Eu estou no Norte. No Norte! Muito bem! Há 12 anos, e então o que é que traz o Ronaldo para Portugal? O que me trouxe o Ronaldo para Portugal foi o futebol. Ah, é? Oi! Você é futebolista? Hoje não, hoje não, hoje eu só trabalho com a música e sou treinador de cantes. Exato! Mas quando eu vim para Portugal, sim! Oh, Ronaldo, deixa-me fazer-lhe uma pergunta, você está sentado numa cadeira, não é? Estou! Dá para chegar à frente um bocadinho, que assim fica mais perto de mim. Ok, cheguei para mim. E já agora, apresente-me essa menina que tem aí ao seu lado. Apresente-me! Essa é a Beatriz, agora está trabalhando comigo, está fazendo um espetáculo, um mini espetáculo. Sim! E eu trouxeram para que vocês possam conhecê-la também. Que bom! Olá! Olá, bom dia! Beatriz, não é? É a Beatriz! É isso, Beatriz Estrelinha! Beatriz, sim senhora! Oh, Ronaldo, então conte-nos lá, você veio para Portugal jogar onde? Quando eu vim, eu vim para jogar no Fátima, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Então? Eu fizemos para nós uma proposta e a proposta não foi válida. Mas foi publicidade enganosa? Justamente! Ah, isso é muito chato, não é? Foi chato e não foi ao mesmo tempo, não é? Porque hoje sou feliz aqui. Ah, pronto. Mas se calhar na altura, Ronaldo teve algumas dificuldades para se estabelecer no país, não é? Bastante, viu, Alexandre? Bastante. O que é que foi mais difícil, Ronaldo, quando chegou a Portugal e as coisas não eram como lhe foram prometidas, o que é que foi mais difícil para conseguir ficar cá? A maior dificuldade para mim ter, para adaptar aqui em Portugal, é porque eu tinha trago menino de menor, entende? Sim. Tinha trago muito comigo. Essa foi a maior dificuldade de nós dois passar fome dentro de Fátima. Isso que foi, para mim, é o que eu tenho guardado de Portugal, porque, entre aspas, ruim, foi só isso. Do resto foi tudo bem. Pois. E quanto tempo é que esteve nessa situação, Ronaldo, até conseguir estabilizar? Quase um mês. Nós ficamos, mesmo sem comer nada, nós chegamos, comemos, correto? Nós chegamos no dia 10, no dia 10 de 6 de 2008. Então, nós ficamos 10, 11, 12 e 13 comendo. Depois acabou o que nós tínhamos, que era pão e frango. Ah. Aí ficamos uma semana sem comer. No dia da final do Euro, Portugal e alguma seleção, que eu não me lembro muito bem com o Felipe Escolar, foi o dia que nós voltamos a comer alguma coisa. Caramba. Portanto, não vamos falar dessa pessoa que o enganou, entre aspas, para vir para Portugal, mas essa pessoa que o enganou, portanto, está cá em Portugal, não é? Não, amigo. Ah, não? Não, ele está preso no Brasil. Ah. Então já é reincidente a fazer as neiras, não é? É, e foi mexer com a família errada, não é? Pois. Pois, exatamente. Pronto, se está preso no Brasil, à partida, já não vai enganar mais ninguém, digo eu. Com certeza não. Com certeza não. Oh, Ronaldo, e você já trabalhava com música no Brasil também? Sim, sim, trabalhava com música, mas eu era um pagodeiro. Ah. Cantava pagode. E então como é que começa a cantar música sertaneja? Passar do pagode para o sertanejo? Eu, na época, eu desisti do grupo derivado à postura de alguns rapazes que tinham. Sim. Infelizmente, nós temos todas as oportunidades na vida no Brasil. E eu não aceitei o ritmo que eles queriam levar à vida deles, e eu fui e dei o grupo para eles, com todo o material, e procurei o meu tio, que tocava teclado na época, e perguntei para ele se eu mudasse o estilo de música, o que ele achava. Ele pegou e me apoiou, e eu fui e agarrei isso com um indêncio, estamos até hoje. Que maravilha. E em Portugal, começou a tocar onde? Começou a fazer shows aonde? Ou apresentações? Numa igreja evangélica. Numa igreja evangélica? Em Fátima ou no Norte? Foi em Viseu. Ah, Viseu. É ali no centro, centro-norte, a passar para o Norte. E o que é que você cantava na igreja evangélica, Ronaldo? Era música sertaneja, mas evangélica, sabe? Por exemplo, a música como Zaqueu, Faz o Milagre em Mim, algumas músicas sertanejas bem bacanas, no estilo gospel. Exato. Que é muito bonita, diga-se de passagem, e que há muita gente também que gosta de ouvir. Você toca? Eu estou aprendendo, ainda não toco. Ah, toca piano? Não, não. Eu estou aprendendo a tocar viola. Toca viola. E vai tocar alguma coisa para nós hoje, não? Não. Ainda não, porque o meu violeiro que me acompanha e me ajuda não está. Ah, não está. Sim, senhora. Portanto, então fale-me agora da Beatriz. Quem é a Beatriz e como é que ela entra na sua vida? A Beatriz foi uma das maiores surpresas que aconteceu para mim. Sim. É uma miúda fantástica, é uma miúda que tem 15 anos, tem uma excelente voz, nunca, não cantava, só cantava em escola. E eu fui no espetáculo, conheci ela e convidei ela para poder conhecer o mundo da música. E ela está saindo muito bem, você vai ter o privilégio de ouvir ela participar de duas músicas aqui comigo. E para mim é a estrela da minha vida hoje, sabe? É uma pessoa que eu gosto muito, estou apaixonado com ela. É uma filha e sobrinha. Que bom. Que maravilha. Você disse que ela iria participar consigo aí numa música ou duas músicas, isto significa que vocês vão cantar para nós, não é? Pelo menos foi a que a Carla falou. Exatamente. E se vocês estiverem preparados para isso, nós teremos todo o gosto em ouvi-los a cantar ao vivo para nós. Ok, então vamos preparar essa então. Vamos cantar para vocês então. Vamos a isso. Ao vivo, o Zé da Recaída. Boa. Ronaldo Mota e Beatriz Estrelinha. Estrelinha. É, Estrelinha. Estrelinha. Ronaldo Mota e Beatriz Estrelinha. Vamos então ouvi-los aqui a cantar ao vivo para nós. Vamos a isso. O Zé da Recaída. O Zé da Recaída. O Zé da Recaída. O Zé da Recaída. Já tá ligado aí, eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de ventinho Atecaí, você é da neve aí, já tá ligado aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de ventinho Ronaldo Motta e Beatriz Estrelinha conosco nessa manhã Uma dose que dá, me eu me dá, tá melhor que você quer Se com a inspiração ou de farra, ela vem o empurrão sem que falta Pra completar essa chamada Aprende aí, o Zé da Recaída tá ligado aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de vencer Aprende aí, o Zé da Recaída tá ligado aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de vencer Aprende aí, o Zé da Recaída tá ligado aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vi, você me chama de vencer Aprende aí Boa, parabéns, palminhas para os dois Ronaldo Mota e Beatriz Estrelinha, não é? É isso aí Isso aí Boa Ó Ronaldo, você já gravou um disco cá em Portugal? Já gravei três Três, três discos Portanto, chegaram-me aqui várias músicas do Ronaldo Que inclusive é canta em duo com o Emanuel Manu Que é do Marco de Canaveses, não é? É isso Foi o Emanuel que produziu o seu disco? Foi, foi, esse disco que tá contigo foi ele que produziu Tá muito bem feito Um abraço para o Emanuel, parabéns para ele pelo trabalho que está a fazer E para si também Nós temos ora uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze canções Destas onze, qual é que você gosta mais? Ronaldo? Eu acredito que você tem aí Pega este coração E gosto, aqui eu canto com o Emanuel Manu Que é um degrau na escada É, ora portanto Choro e Bebo Temos aqui Choro e Bebo Aliás, eu vou lhe dizer os temas que temos cá Choro e Bebo Coração Coração, sim De bem com a vida é rosto molhado Dragão da escada Degrau, degrau, peço desculpa Degrau da escada Fazer amor na Bahia Não deixo não Pegue este coração Para ser feliz Respeita esse casal Ronaldo Mota Temporal de Amor E também Seu Policiar A música que eu mais gosto de cantar hoje Em todos os meus espetáculos Mesmo É Bebo e Choro Bebo e Choro Ora bem, portanto Que canta em dupla com o Emanuel, não é? Não, porque o Emanuel é degrau na escada Mas temos o Bebo e Choro Deixe-me ver se é este tema o Bebo e Choro Espera aí Ah, está com ele também Está com ele Ah, está com ele Desculpa É esta aqui, não é? É esta Vamos escutar um bocadinho Vamos ouvir Ok, ok Vamos ouvir Vamos ouvir Estamos à conversa com Ronaldo Mota e Beatriz Terlinhas Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos De tanto chorar Ah, 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 ah Jone Por alguém Que tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela sim Por ela sim Por isso é que eu vivo Bebendo e chorando E sofrendo Por ela sim Eu choro, 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 choro Mas ela não vê Bebo, bebo, bebo A saudade de alguém Alguém que foi embora E eu não sei Se um dia vem Bonito Eu choro, 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 choro A dor desse amor Esse amor bandido Que ela em mim deixou Só ela foi embora E a saudade ficou Oh, Ronaldo Não tem nenhum vídeo gravado Com o Emanuel Desta música, pois não? Não Os vídeos Seriam feitos agora Nós estaríamos fazendo o vídeo Agora Mas com a coronavírus Nós paramos tudo Porque eu ia lançar O meu CD No dia 12 de abril E nós íamos fazer o videoclip Mas infelizmente não Deu Exatamente Veio estragar tudo, não é? É verdade, é verdade Veio estragar tudo Então, este disco é recente, não é? Recente Este disco Era o disco lançado em 2020 Pois E será lançado certamente Vamos é esperar Que as coisas possam melhorar um bocadinho É verdade, é verdade É Sim, senhora Oh, Ronaldo Há uma coisa que eu pergunto sempre aos convidados Que é o seguinte Esta situação do coronavírus Veio dificultar muito a vida Especialmente aos músicos Quem vive da música Não sei se é o caso O Ronaldo vive só da música? Não, eu não vivo só da música Eu sou treinador de cães Nas horas vagas Eu sou treinador de cães Tem uma empresa que treina o cães Ah, é? E também treina cães Portanto, como é que se chama a minha cadela? Eu tenho uma cadela Que é uma raça pura Que é uma Deixa-me lá ver É daquelas caçadoras É caçadora? Como é que se chama a raça dela? Diga-me raças aí Para ver se a gente chega lá Caçadeira temos É perdigueira Perdigueira Ah, sim É uma perdigueira Também treina perdigueiras Perdigueiros Olha, ó Daniel Daniel não Peço desculpa Ronaldo Ronaldo Porque é que eu fui buscar o Daniel Ronaldo Uma perdigueira Um perdigueiro Faz muitos disparates Não há uma altura na vida Que o cão Deixa de fazer tantos disparates Todos eles deixam Ah, é? Todos eles temos que ensinar Por quê? Porque o cão É... O tempo que ele é cão Pequeno Ele faz muitas Depois quando se torna jovem Continua fazendo E nós temos que proibir Que ele faça Dando-lhe obediência Ensinando para ele O que deve E o que não deve ser feito Pois Para isso é preciso um professor Não é? Porque eu não percebo nada disso Mas é fácil É só você entrar em contato comigo Que eu vou ter contigo E resolvemos esse problema Ok Você vai me dar umas dicas Que é para ver se eu deixo Se eu ensino a cadela Para ela deixar de fazer tantos disparates Tudo que ela apanha à frente Destrói tudo Pois, pois, pois Há dois fatores Para destruir, ok? Há um fator na brincadeira E há um fator psicológico E nós temos que tentar perceber Qual dos dois Que ela usa Para fazer isso Porque se for um problema psicológico Temos que trabalhar a psicologia Se for um problema dela Por motivo de destruir as coisas Por querer É falta de obediência Mas isso é uma coisa Muito simples de ver Pois Eu acho que é por querer Porque mesmo ela tem Só que ela faz as coisas Porque lhe apetece Muito bem Então tem Onde é que tem A sua escola de treinamento De cães? Nós estamos instalados em Grijó Grijó Vila Nova de Gaia É isso Vila Nova de Gaia Portanto Quem sabe um dia Quando isto estiver Assim mais Mais sossegadinho A NPC vai fazer Uma reportagem Com o Ronaldo E vai ver Como é que o Ronaldo Faz o treinamento Dos cães Pode ser Bacana Seria muito fiche Seria muito fiche Exatamente Exatamente E depois ainda canta Uma cantiga Que é para os cães A calmarem Bom Nós perdemos o áudio Com o Ronaldo Eu vou desligar E ligar novamente Porque houve um corte No áudio E ao fazer a ligação De novo Já fica Conosco Ora vamos a isso O que a gente descobre O Ronaldo vai ensinar Vai ajudar-me A ensinar a minha Sacha A destruir menos as coisas Porque ela Tudo que apanha Na frente vai Ela é uma desgraça Aquela cadela Oh Ronaldo Está a ouvir-me? Estou Está a ouvir-me? Sim senhora Eu sei que vocês Têm mais alguma música Preparada para nós Não têm? Temos 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 outra Qual é? Qual é a canção? Nós vamos trazer uma 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 música Que a Beatriz vai Vai fazer comigo Sim Vou deixar ela Ela fazer essa música bacana Porque É uma portuguesa E eu acho que ela tem Tem Muito bom Timbre de voz Para poder fazer Essa música E vou pôr aqui Nem de um 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 Então vamos ouvir Oi Me responde Senta aí O que que está acontecendo? E de vez em quando Boa noite Sentimento Sentimento Seu Nenhum Te amo E você Nem de um Lembra a gente Do começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Sentimento Seu Nenhum Te amo E você Nem de um Lembra a gente Do começo Da minha língua Dando volta No seu beijo Não volta Não volta A ser Como era Antes Que eu Deixo Que eu Deixo Não volta A ser Como era Antes Que eu Deixo Que eu Deixo 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 Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tchum Lembra a gente do começo Da minha língua dando volta no seu beijo Eu vou nascer como era antes Que eu deixo, que eu deixo Eu vou nascer como era antes Que eu deixo, que eu deixo Rui Tchau Liga com Deus Espetáculo Beleza, como diz no Brasil, não é? Beleza Ó Ronaldo, como é que você descobriu a Beatriz? Eu fui fazer um espetáculo num café Sim E ela tava lá Sentada E vendo o espetáculo e tal E a família dela tava num cantinho Eu não sabia o nome deles Não conhecia, tinha sido a primeira vez que eu tinha visto E eu apelitei a família deles de família linda Que é uma família mesmo linda Linda mesmo Todo mundo lá é muito bonito Então ficou E eu fui convidar ela pra sentar do meu lado Eu tava cantando Convidei ela pra sentar do meu lado Pra participar de uma música E ela não cantou Mas ficou sussurrando no meu ouvido A música que eu tava cantando E eu fiquei observando o timbre de voz dela E eu falei assim Olha, tem uma oportunidade Acabou o café Eu fui embora pra casa E ela me mandou uma mensagem Me parabenizando Me agradecendo Etc e tal E eu peguei Aproveitei a oportunidade E apliquei Porque eu faço solo Eu sou sozinha Ela canta bem Eu fui dê-la a sua oportunidade E ela tá participando Tô mostrando pra ela como funciona É que eu quero até agradecer a você Por essa oportunidade Por ter nos convidado E ela fazer parte dessa entrevista Pra ela sentir o gosto Do que é que é essa vida Exatamente Muito bem Parabéns 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 Para a Beatriz Estrelinha E Ronaldo Mota Vocês de facto Têm músicas bonitas E cantam bem Porque é importante Neste meio também Mostrar aquilo Que realmente As pessoas estão à espera Vozes bonitas E músicas bonitas Não é Ronaldo? É mesmo Quais são os projetos Para o futuro Ronaldo? Olha, o meu projeto Se Deus quiser E tudo dando certo É concluir o meu CD Esse CD Sim E depois eu quero Mudar um pouco as coisas Entende? Quero fazer Diferente Eu quero criar Uma marca Top Dizendo assim É uma coisa bacana Grande Em grande E é no que eu estou apostando Com o Emanuel Manu E a Beatriz Estrelinha É o que nós vamos apostar Porque o Emanuel Manu Hoje Em termos musical Sem ele eu não faço nada É ele que promove tudo É ele que faz E acontece E vamos apostar grande Nesta hipótese De nós dois De nós três Crescermos Em termos da música E lançar coisas boas E nós E já temos Cinco temas gravados Que já são originais Sim E eu Ontem à noite Mais quatro Temas originais E tem uma música Escrita Por nós Pelos dois Pela Ah sim Pela Beatriz E pelo Ronaldo Que maravilha Também gosta de escrever A Beatriz Ela é uma poeta Ela é uma poeta Ah é? Eu gosto muito Que ela é Eu às vezes Eu escrevo Ela muda E dá mais certo Do que eu escrevi E é isso Oh Beatriz Oh Beatriz Onde é que vais buscar A inspiração Para escrever? Bem Eu começo a pensar Um bocado Em tudo o que ocorre À minha volta Sim Ouvindo música Deixa-me Deixa-me mais inspirada No que sinto E no que escrevo Muito bem Para além de Cantares com o Ronaldo O que é que fazes mais? Beatriz Estudas? Sim Estás em que ano? No oitavo No oitavo E está a correr bem? Sim Está a correr bem Sim senhora Muito bem Oh Ronaldo Deste disco Que me foi enviado Destas canções Que me foram enviadas Há alguma canção Que você gostaria Que eu passasse Aqui um bocadinho Para que as pessoas Lá em casa Possam escutar? Sim 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 Pega este coração Ora deixe-me lá ver Onde é que está o coração Deve ser esta música Aqui Veja lá se é esta Não é esta? Não Não Então Ora vamos lá ver De grau da escada Não deixo não Para ser feliz Temporal de amor Seu polícia Choro e bebo Não é esta? Não Eu não estou nada bem Vi-me ex Não Não, não é Então não deve ter mandado para você Não tem mão Não tem mão Então se vai falar para nós Ah peraí Mandou sim Pegue este coração Não é? É isso É isso? Deixa-me só ver onde é que estás Espera aí Ok Então vamos lá Travar aqui Exato E vamos lançar O Pegue este coração Para este lado É isto não é? Sim Vamos lá ouvir um bocadinho então Estou aqui em frente ao seu prédio Preciso lhe entregar uma coisa Desculpa te incomodar Fica tranquilo é não vou demorar É que eu já tentei quase tudo Mas não consigo te arrancar da mente Cê me conhece mais do que ninguém Não tem quem faça eu esquecer A gente Pega este coração Estou lhe pedindo Ficar com ele O coitadinho está sofrido Pega este coração Estou lhe pedindo Ficar com ele O coitadinho está sofrido Ora digamos que este género musical já não é tão ser retanejo Já é um bocadinho diferente não é Ronaldo? É, essa música foi Foi Uma música diferente porque quando Vou explicar o motivo dessa música Sim O motivo dessa música está do meu lado Ai é Quando eu conheci a Beatriz Eu tinha comprado essa música E quem dúvida Se eu lançava essa música ou não E eu peguei e mandei essa música para ela E falei Beatriz O que você acha nessa música? Ela falou Essa música é top Peguei e mandei para o Emanuel em seguida Falei Emanuel O que você acha nessa música? Porque eu sou um sertanejo romântico Eu gosto da temporal de amor Eu canto essas músicas assim Bem românticas E essa música Eu estava passando uma fase muito má na minha vida Psicologicamente Na área da saúde Eu até parei Nessa época que eu conheci ela Eu parei de cantar E essa música veio misturada Com a emoção da falta Entende? Porque na época que eu parei de cantar Eu estava muito triste Porque o Rio Risco não voltava a cantar Por causa de uma inflamação Que eu tive nas cordas locais Ah, ok Comprei essa música Conheci a Beatriz E ela aplicou, aplicou, aplicou E eu estou de volta Então por isso que pega esse coração Pronto E valeu a pena? Está um tema bonito Conforme as pessoas estão aqui a dizer Que a música é muito bonita Vocês vão cantar mais para nós hoje? Vamos, se você quiser nós cantamos Então vou pedir que cantem o último tema Estamos quase a chegar ao final da nossa conversa Que está muito agradável Mas haverá outras oportunidades Para a gente falar mais E quando tiverem o videoclipe pronto E tudo isso Então faço questão Que enviem para cá Para a gente poder mostrar Aqui aos nossos amigos E para podermos conversar mais um bocadinho Está bom? Ok, fazemos isso então Mandamos para vocês sim Com certeza Vai ser um prazer Mandar para vocês o nosso trabalho Muito obrigado E o que é que vamos ouvir agora? Para Para Depois Nos despedirmos Eu vou fazer assim Eu vou trazer um modão A Ronaldo Morta Ok? Ronaldo Morta Vou trazer Desatino Desatino Então vamos desatinar todos agora É isso aí Vamos lá Ronaldo Eita nóis hein Que já é madrugada E o meu sono não vem Será que me confém Ainda assim cortando estrada Começando com a solidão Para encontrar um certo aluguel Será que me convém O mundo da casa Dando em nada Se ontem eu Por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Cargaram o vento No volante E o carro a ser Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Daquela cidade Eu fui deixando Fazer É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente De um doce vermente E me satisfaz Bonito Ronaldo Mota e Beatriz Estrelinha Foram e são São e foram Estamos mesmo a terminar Os nossos convidados de hoje Começando com a solidão Para encontrar um certo aluguel Serás que me convém O mundo da casa Se ontem eu Por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos Minhas mãos Guardaram Me virou Com a mão E o carro a ser Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Daquela cidade Eu fui deixando Para trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente De um doce vermente E me satisfaz Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Eu fui deixando Para trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente Um doce vermente E me satisfaz E me satisfaz Muito bem De salientar que o som Vem através do telemóvel Portanto, não temos um som perfeito Como se fosse Com ligação direta A uma aparelhagem Coisa do género Mas temos um som Que dá para perceber Quem canta bem E quem não canta E o Ronaldo Canta muito bem A nossa Beatriz também Por isso mesmo Eu agradeço A vossa presença E esta manhã Aqui no programa Quero dizer-vos Que quando houver novidades E você fala com a Carla Porque dessa forma Ela vai gerindo a agenda E depois coloca novamente E depois coloca novamente Para vocês poderem conversar aqui E apresentarem o vosso trabalho Ronaldo Eu quero agradecer Eu quero agradecer e quero pedir Que deixe ficar os seus contactos Para espetáculos Neste momento não é possível fazê-los Mas virá o tempo em que vai ser possível E então como é que é Que a gente pode contactar o Ronaldo? Pelo telemóvel 969-759-251 Ora espera aí que eu vou apontar E lá em casa Quem precisar então De espetáculos do Ronaldo E também da Beatriz 9-6-9 Sete-5-9 Sete-5-9 Dois-5-1 Dois-5-1 Ronaldo Ronaldo Motta, não é? É isso E depois o Ronaldo Já trata do resto Tem página no Facebook? Temos Temos Ronaldo Motta Oficial Ronaldo Motta Oficial Muito bem Muito E dessa forma Já é possível chegar assim, não é? É verdade É a forma mais fácil hoje, né? Claro que sim. Ó Ronaldo, eu ia pedir que deixasse ficar uma mensagem final para todos aqueles que estão connosco e ainda temos muita gente a assistir a esta nossa conversa, inclusive temos aqui uma senhora que é a Palmira Moreira, que diz, arrepiante beijinhos da tua fã número 1. Palmira Moreira, conhece? Conhece, é minha fã número 1, é verdade. Ah, que maravilha. De onde é que é a Palmira? De que é isso? Ah, e é de Vila Nova de Gaia? Não, não, é de Vila da Fira. Vila da Fira. Vila da Fira, tem razão, Fiennes é Vila da Fira, muito bem. E então para a Palmira, um beijinho também. E agora a sua mensagem, diga-nos lá. Eu gostaria de deixar uma mensagem simples, é a mensagem que eu estou usando junto ao coronavírus. Sim. O lado mais importante da vida do ser humano não é ser, não querer ser, mas sim amar e saber amar. Não só amar a gente mesmo, mas também amar o próximo. Essa é a mensagem que nós devemos aplicar na nossa vida no dia de hoje. Amar uns aos outros como a nós mesmos. Bacana? Beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade que você me deu. Foi um prazer imenso falar com você, Alexandre. Muito obrigado. Um beijo mesmo. Foi um enorme no seu coração. Quero agradecer a Carla e toda a sua equipe. E agradecer todos os meus fãs, as minhas fãs. O meu produtor, Emmanuel Manu. Beijo no coração dele. E agradecer também a minha princesinha que está aqui comigo. Muito obrigado. Tudo. Valeu. É isso aí. E agora vamos pedir aí uma mensagem da Beatriz também, não é? É verdade. Nem que seja beijinhos para os amigos da escola, para a mãe, para o pai, para quem ela quiser. Vamos lá, Beatriz. A minha família, para nós, e mãe, e pai, e irmãos. E um beijinho, pela oportunidade, e um beijinho, Um obrigado pela oportunidade de termos nos pôs nesta conversa. Beatriz, foi um prazer estar à conversa convosco. Será uma primeira de outras conversas que havemos de ter, se calhar até aqui no estúdio, presencialmente. Ronaldo, um grande abraço, muito sucesso, felicidades, e a gente volta a conversar, está bem? Ok. Obrigado. Obrigado, bom dia. Estivemos à conversa, então, nesta manhã de quinta-feira com o Ronaldo Mota e a Beatriz Estrelícia. Estrelinha, aliás, a Beatriz Estrelinha. Vá lá. Alexandre Faria, porta-te bem, diz as coisas como deve ser. Portanto, foi um prazer estar com estes jovens cantores em direto de Vila Nova de Gaia. Música bonita, voz bonita também. Bebo